Vou mostrar um pouco como está o centro esportivo Romulo Souza, o gramado está em bem melhores condições, pintado ali o gradil, arquibancada também, enfim, deu uma boa melhorada aí para os jogos do amador, também jogos de categorias inferiores aí que o Paulista venha disputar. Esperamos aí que em breve o gramado esteja cheio de jogadores, arquibancada cheia também, que é o motivo principal aí. Aí a parte do gol de fundo, né, do centro esportivo também, já com rede no gol, tudo em boas condições aí para a prática.